Quando alguém falar pra você, ó, você não nasceu pra isso, tá? Pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa frustrada. Porque se o Cacavo chega pra mim e fala, pô, Tiago, eu agora tô fazendo tal coisa, eu tô querendo começar tal projeto aqui, e eu olho pra ele e falo, pô, Cacavo, tu não nasceu pra isso não. Pô, quem sou eu pra dizer o que é que o Cacavo nasceu ou não, né, pra fazer na vida? Quem sou eu? Tá? Então, provavelmente, eu tô jogando nele uma carga negativa que eu tenho na minha própria vida. Isso se chama frustração. E, principalmente, anotem isso que eu vou falar pra vocês, as pessoas querem ver você bem, mas elas nunca querem ver você melhor do que elas. Então, principalmente se o que você tá fazendo, né, se eu perceber, ó, o Cacavo, ele tá fazendo um negócio aí que vai, ele vai ficar melhor do que eu em tal aspecto, né, se eu sou uma pessoa negativa e frustrada, eu vou tentar botar ele pra trás, eu vou tentar puxar ele pra baixo, porque eu não quero ver ele melhor do que eu. Entenderam? Então, nunca aceitem quando alguém falar pra você que você nasceu, não nasceu pra isso, né? E tem muito da questão familiar também, né, Cacavo? Cacavo, acho que você também pega muito jovem aí falando sobre isso, né, que a família não apoia e tal. Muita gente, muita gente mesmo. E é mais do que a gente pensa, na verdade, né? Que a família não apoia, às vezes isso aí, né, Tiago, vem de um pai e de uma mãe. E é pesado, é pesado mesmo. Mas é a vida, a vida. Às vezes você vai ouvir isso aí de um pai e da mãe, de um parente seu, né, que você ama, alguém muito importante, né? Mas isso não quer dizer que ele esteja imune a ter esse tipo de comportamento. Às vezes tem. Infelizmente, às vezes tem. E você precisa ser mais forte que isso aí. E uma coisa que você sempre pode fazer é o seguinte, ó. Se alguém chegar... Vamos lá, vamos usar o exemplo aqui, né? O Cacavo falou pra mim que vai fazer um negócio e eu falo pra ele, Pô, Cacavo, eu acho que tu não nasceu pra isso, não. Sabe o que você deve fazer? Olha pra essa pessoa e fala, por quê? Por que que você acha isso? Né? Pronto, já vai quebrar a perna da pessoa. Aí você vai analisar o argumento da pessoa. Porque se realmente for uma argumentação válida, você vai levar em consideração. O Cacavo pergunta pra mim, Pô, Tiago, por que que você acha que eu não nasci pra isso? Aí você fala pra ele, Não, Cacavo, porque eu já te conheço, né? Porque tem isso, isso e isso, isso e isso. Aí o Cacavo vai ver, pô, realmente, cara. Realmente o Tiago tem razão em vários aspectos. Ou não. Ou eu vou falar pra ele, Pô, Cacavo, não sei, eu só acho. Né? Se o meu argumento é esse, pô. Ah, eu só acho. Por que que você acha que eu não devo ser militar? Não sei, porque eu acho que tu não tem que ser militar. Né? Então já quebrou o argumento da pessoa. E eu só acho que eu não sei. Tchau. Música 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 Obrigado.